Ok Ok, você está pronto? Vamos lá primeiro, o meio primeiro O meio? O meio Bora E aí? Vou puxar a cadeirinha Acho que agora eu fui melhor Cadê? Uh! Estica o braço que fica legal Estica o braço reto Aqui? Tipo um reto, igual a minha perna Ah, eu posso botar aqui né? Uau Uh! 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 Hã? 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 Estica o braço Não precisa apontar a lente pra gente Assim, isso Uh! Irado Visou aqui Né? Visão Irado Está confortável? Está Bem melhor do que aquele dia né? Eu aprendi Uh! Uh! Irado Uh! Uh! Meu Deus! Uh! 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 Irado Uh! Obrigado.